Lembrando, o jogo mais rápido foi da NTZ, então eles têm o direito de escolher a terceira partida aí dessa Melhor de Três e eles escolheram. Vamos ver, Cheb, então, se o ritmo continua na mão do time da NTZ. Perfeito, então. Pixie Bones, a telinha pra vocês, o jogo final dessa série Melhor de Três entre Flamengo e NTZ. Então vamos ver o que as equipes vão apresentar nesse jogo. E já tiraram ele, o Rakan do Redbird, que vem jogando demais com o campeão. E o NTZ parece que vai seguir o mesmo estilo. Fittlestick foi retirado. É, duas vezes o Rakan já foi utilizado pelo Redbird. Na primeira foi bem, mas não deu a vitória. E na segunda foi bem melhor ainda e deu a vitória pro time da NTZ. Então tem que tirar o Atrox, retirado agora. Então Flamengo bem preocupado com o Pix que o time da NTZ colocou nessa segunda partida, Cheb. É, vamos ver agora. O Flamengo vai ter a prioridade de novo. E aí fica aquele grande ponto. Tiraram o Graves. Provavelmente não vão tirar o Brown. O Brown tinha sido um banimento, sim, nas partidas primordiais aqui que tivemos interiores entre a equipe do Flamengo e da NTZ. O Flamengo agora pode pegar esse Brown pra forçar de novo também a composição de mid jungle forte. Dessa alocação de recursos, né? De concentrar, capitalizar os recursos da mão do caçador. Vamos ver o que a NTZ devolve. No jogo passado, é importante lembrar que a Irelia passou, passou a batida. Vamos ver se agora uma das equipes lembra dela. É, lembrando o Brown, ele foi o ban do Flamengo na partida número 1. Sim. E na número 2 passou pro, 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 pra NTZ. E agora o Flamengo já garante com o first pick. A Kaiça passa de novo e a NTZ já pega mais uma vez. Tem Derek que pode botar no meio pra fazer sincronia. Imagina, duplo double jungle. Tem a Lulu, se eles quiserem garantir agora também, né? Que funciona muito bem. Mas tem muita coisa, gente. Tem muita coisa que você pode utilizar. A Kayle, que nós já vimos aqui, já passou também. Pode ser uma campeã. Mas pra suporte, eles vão pro Shen, pelo que parece. Tá, então. Shen garantido pra equipe da NTZ. Que pode combar muito bem com a Lulu. Que pode aparecer como escolha posterior ali pras mãos do Envy. Vamos ver o que é que vai acabar acontecendo agora nessa composição da equipe do Flamengo. Porque parece que eles querem de novo apostar na Zoe. Mas eles acabam mudando pro Lucien. Quem sabe o BRTT sentir o momento de chamar uma responsabilidade pra um atirador. Que ele possa dominar. Que ele possa exercer o impacto que ele tem como jogador experiente na rota inferior. E sim, Lucien pras mãos do BRTT. Ele vai jogar com sua função de origem. É isso mesmo. Calma. Calma. Eu não vou garantir esse Lucien na mão do BRTT não. Eu, eu... Você vai? Assim, garantir eu não vou. Mas o Lucien tá muito forte. Sim, sim. 99,9. Isso, tá bom. Concordo com você. Nós temos a Lulu como escolha. O Goku jogou com ela. Mas não. Ele vai de novo pra Zoe. Então a Zoe que não funcionou nessa segunda partida. Vai ser o repeteco aí do Goku com a campeã. Vamos ver se consegue se posicionar e jogar de uma melhor maneira possível. Lembrando que ele errou muito feio aquele flash do First Blood na partida passada, né? E Skarner vindo pra mão do Sheen. Tá aí, então. Skarner aparecendo como caçador pra equipe do NTZ. Provavelmente. Eu sempre tenho que colocar essa palavra depois de toda escolha que aparece nesse momento. Então, isso pode indicar pra gente que essa caixa vai pras mãos do Absolute. Teremos um duelo de atiradores nessa partida. É esperar pra ver realmente se isso vai acontecer. Porque voltamos aos banimentos e o NTZ faz a retirada do Orne. Do Orne, então. Campeão muito forte que o Jisô acabou utilizando. E deu a vitória pro time do Flamengo. Agora o Flamengo retira a Lulu de novo. Como fez a partida passada. Banindo os suportes aí na segunda rotação. Então já retirada a Lulu. Esperar alguns segundos. O NTZ vai fazer o seu último ban dessa série. Vamos ver então ali o que é que vai tirar a equipe do NTZ agora. Mundo. O Mundo que foi jogado pelo Tai na partida de número 1. Então agora é retirada pela equipe do NTZ. Não vão deixar passar essa escolha. Estão se preocupando muito com o jogo do Jisô na rota do topo. Enquanto que o Flamengo de novo vem pra essa dupla escolha de retirada de suportes. Claro que a Lulu ainda poderia atuar pela rota do meio. Mas também tem um caráter de proteção muito alto. É, o Orne está retirado. Já que o Wesley não precisa usar ele. Já que vai ali com o Brown. Aparece uma cindra aqui pra gente nessa rota pro time do NTZ. Deve ser a escolha na mão do Envy. Primeiro pique de cindra no CBLOL. Então mais uma campeã nova aparecendo aí. Já que ela não teve ban nem nada. Então primeira vez a cindra deu as caras ao CBLOL. Mas o Envy é um bom jogador de cindra. Ele gosta da campeão. Já teve algumas exibições há alguns anos atrás com esse campeão. E ele pode fazer um belíssimo duelo nessa rota do meio. Tentar explodir a Zoe antes que ela consiga conectar todo o seu combo. E olha como fecha rápida a composição do Flamengo. Trundle, Urgot. Linha de frente com potência de ataque ao mesmo tempo. Interessantíssimo. Então as escolhas da equipe do Flamengo e esportes. E agora a equipe da NTZ vem pra fechar a sua composição. E uma escolha agora que vamos ver. Ainda falta ou um suporte ou um topo. É bem provável que esse Xen possa ser suporte. Porque a gente vê aparecer agora Jax para o Thai. É, pra tentar bater de frente com esse Urgot na mão do Jisoo. Lembrando que o Jisoo já utilizou o Urgot aqui com o time do Flamengo. Então deu a vitória. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso porque... Vamos escutar o Flamengo, Chef. Eu acho que estamos bem. Então como é o Midmatchel? Hum... Eu tenho... É melhor para mim. É melhor para mim. Eu posso começar o Lv 1, o Lv 1 ou o Lv 1. Ok. Ok. Se eles derram agora, só me diga. Ok. Ele vai de Hill, não vai. Bot, eu acho que eles têm um pouco pressão no jogo. Mas depois do Lv 6, nós temos muita pressão. Então, falando bastante da pressão da rota inferior aí, né, o Ezra falando no final agora. A gente já fala mais. Vamos escutar o time da Lv 3, Chef. Eu vou ficar no meio. Mas o maior problema desse jogo vai ser o começo. Exato. A gente passa o começo... Ele vai começar de Bink, Trunket Vermelho, algum bagulho assim, com certeza agora. Cuidado, cuidado, gank top, gank bot no começo. Cuidado, tá? Ele pode fazer tease, ele pode Lv 2, mano. Então, presta atenção. Assim, ó, peguei o tricó, assim. A leitura foi boa, porque eles estavam justamente falando sobre isso, né, do outro lado da equipe do Flamengo, de começar com a sentinela detectora, né, sentinela de controle, pra ter justamente esse domínio da parte de cima do mapa pra tentar pegar de surpresa os jogadores da equipe do LTZ, enquanto que na parte do meio do jogo ali, na parte do meio do mapa, o Goku acha que pode ter um pouco de pressão sobre essa cinda inicialmente, devido a toda a conexão e mobilidade que essas OE possam ter. Tô muito curioso pra ver um front de atiradores na rota inferior, porque o jogo está normal. Não tivemos muitas ali saídas do que a gente poderia esperar. Temos atiradores, temos suportes, tudo do lugar que deveria ser, ou pelo menos que deveria ser antes dessa loucura toda ser instaurada na League of Legends. E agora é ver então como o INTZ e o Flamengo vão desempenhar o seu momento, o seu jogo pra tentar vencer a série, porque agora tá tudo empatado. Flamengo 1, INTZ 1, em busca da vitória e dos três pontos, tá valendo. É isso aí, chefe. Daqui não passa o Flamengo, o INTZ sai com esses três pontos, colocam as seis também, e aí vão torcer contra a CNB e contra a Cade, pra tentar se manter na liderança desse CBLOL também. Flamengo já sai espalhado ali no mapa, começou sim com uma sentinela de controle ali, o Shrimp com o seu Trundle. Vamos ver onde ele vai colocar, o que ele quer controlar. Na tela, a torcida continua a boa vantagem pro Flamengo. 68 a 32, baixou um pouquinho ali aquela torcida do rubro negra em relação à torcida dos intrépidos da INTZ. Vamos ver quem vai sair na frente então, quem vai conseguir essa vantagem, iniciar um First Blood, uma primeira torre, que vai conseguir conectar tão rápido essa partida. A gente sabe que o momento é justamente pras composições que estão apostando nesse early game, mas com tudo tradicional assim, Tixinha, talvez até tenhamos um jogo um pouquinho mais extenso. É, com as coisas mais tradicionais mesmo, quem sabe o jogo não fique mais tradicional, é um jogo, como você falou, levando em outro tipo, em outro foco, não buscando tantas lutas cedo na partida. Vamos ver. É um caçador, os dois que level 6 ficam muito mais fortes, mas principalmente o Skarner ganha um potencial ainda mais de gank pra aparecer no level 6, então quem sabe não faça o power farm, não tente crescer pra pegar esse level 6 o mais rápido possível. E aí utilizar bem o poder de Shen, o Skarner, levar o Shen, a Kaiça poder chegar junto também, o Jax poder pular, então são quatro campeões que podem ir muito a fundo na composição do Flamengo. Pois é, a equipe da NTZ tem diversos meios de atuar, o Jax pode ser um speedpush de ofício também, deixar a equipe da NTZ que tem uma luta consistente só com os quatro jogadores, muitos controles de grupo, bastante proteção, maneiras de executar rápido os seus adversários. O streaming foi visto, tem uma boa sentinela na passagem ali do meio do rio, justamente onde está nascendo esse aronguejo. ele acaba fazendo aquele recuo, a prioridade é controlar esse bônus, controlar o aronguejo. Já está conseguindo, aqui na roda inferior o Redbet já toma um pouco da passiva do Ezra, então é obrigado a recuar. Lucian Brown, uma dupla que sempre foi muito forte, né, o Lucian abusa muito bem da passiva do Brown, estaca ela muito bem. E o Lucian ainda está num momento muito forte do Matt, por isso que eles vão pressionando e ganhando toda essa prioridade aí o BRTT e o Ezra. BRTT que veio de teleporte absoluto também. Pois é, até o BRTT estava apostando que viria como curar, né, a gente até comentado durante os Pixie Buns, eu acho que ele vai vir de curar de novo, só que agora tem o Cleportar nas vozes do Absolute. Por um lado, a troca fica mais igualada, porque se você tem um feitiço de combate direto, você tem que ficar na pressão, porque você sabe que diretamente nessa troca você pode ser melhor do que o seu adversário, devido a essa vantagem que você vai ter na luta, no confronto direto, mas o Cleportar tem todo esse movimento estratégico no mapa que vem sendo a prioridade atualmente. Continua a pressão do BRTT e do Ezra, eles não tentam all-in, né, pra cima da dupla da INTZ, mas vão farmando e o BRTT tá garantindo as suas pequenas vantagens. Muitos pingues do time do Flamengo, na parte de cima ali avançando, né, na selva. Mesmo assim não vai dar aí nada, chepe. O jogo muito mais travado, né, quando os caçadores tentam aparecer mais pro jogo, BRTT. Olha, tentou fazer a entrada do Redbird, senhor do BRTT, automaticamente perseguição implacável pra desviar, devolve bastante dano, coloca o Redbird embaixo dessa torre, enquanto o Ezra sai pra fazer todo o tracking da selva adversária, colocar visão, tirar a informação da equipe do INTZ. Olha como o Flamengo já se preocupa muito com essa visão avançada desde o início. Visão acima na trimão 8 lá embaixo, visão na trimão 8 lá em cima também, passagem do rio. O Flamengo coordena muito bem esse início de partida e as possibilidades de chegada no rota-rota. É, o BRTT ele tá com pressionando o ataque, Goku tomando dano da torre, o BRTT é com pressionando o ataque, então você percebe quando ele encaixa bem os seus ataques, ele garante bastante dano pra cima da dupla do time da INTZ, mesmo assim, farma bem, né, o Absolute, mesmo debaixo da torre, tendo que segurar o máximo possível ali, ele tá farmando bem, são 28 a 22, ainda faltam mais uns dois ali, não segura bem o jogo, o Xine vai passando, mas vai ser visto. Pois é, tem uma boa sentinela, ainda não foi, agora sim, revelada a posição do caçador da equipe da INTZ, como eu falei, esse tracking inicial do Flamengo sendo bastante efetivo, jogando pra cima, pra ter essa informação do adversário e ficar sempre empurrando, porque como a gente falou anteriormente, em todas as partidas especificamente, o Flamengo consegue sair bastante à frente nesse early game, eles tem um jogo muito consistente e se repete aqui, 33-18, 33-24, 35-28, vantagem na cela também, do sprint pra cima do Xine, então é um jogo de imposição e o Flamengo com posições de segurança consegue jogar melhor. Hum, quase o Eza consegue, o Hedbert quer pegar, pegou. Olha, consegue o provocar no limite, atordoamento logo na sequência, situação é complicada, o Eza o Zin quebra foi na posição errada e consegue o First Blood! A INTZ se aproveita da informação dada pelo Eza, foi completamente sozinho na extensão pra tentar um Gromp e acaba cedendo um abate pro caçador da INTZ. Eza não deu pra ele, Shep invadiu, tentou colocar uma visão avançada, o Inquebrava foi muito torto, né, pro outro lado, o BRTT não estava próximo, porque ele tenta pular no BRTT, sair com o flash, né, e ter a ajuda do seu atirador, um vacilo pro time do Flamengo, um vacilo do Eza e a INTZ garante o seu primeiro abate, como você falou, recurso na mão do Xine. Isso vai acelerar o jogo, vai deixar o Xine num ponto mais confiante, mais tranquilo, pra poder criar ainda mais jogados. Pois é, agora a INTZ agradece e agradece demais. Importantíssimo esse recurso nas mãos do caçador, pra ele ficar mais forte, conseguir ser mais resistente, ir na backline com mais facilidade, acelerar pro nível 6, então realmente é tudo que a INTZ precisava, deixar o recurso inicial nas mãos de quem vai girar esse jogo, de quem vai dar recursos pra isso acontecer. E a INTZ acerta muito bem, mesmo com a informação sendo do Flamengo, é a INTZ que brilha. O Eza vai ajudar agora o Shrimp, ambos estão fazendo ali o primeiro dragão do jogo, dessa vez o dragão do Oceano, que ainda não tinha nada das caras aqui nessa partida, então fica aí com uma vantagem para o time do Flamengo, o primeiro dragão muito bem feito. Sabendo também que o Xine tava pela parte de cima do mapa, então aproveita o Trundle, sente dificuldades ali e faz esse dragão no jogo. E aqui no topo, muita vantagem pro Jisoo, mas o Tai agora que pegou o level 6, tende a recuperar um pouco. Vamos ver essa movimentação agora do Goku, ele que vai passeando ali pelas regiões de Selva e Rio pra tentar continuar com aquele domínio de divisão. Ambos tiveram noção das sentinelas agora das equipes adversárias, o Flamengo viu a sentinela de controle avançada e claro, devido a sentinela de controle, a INTZ está vendo também a sentinela colocada pela equipe do Flamengo. Voltamos na rota inferior, voltamos com a pressão, o BRT tentando empurrar o Absolute, o Red Desligado, porque tem a presença do Xine que pode ser importante, porque tem o nível 6 chegando e aí a história muda. Ele vai dar o bônus azul aí pro Envy, então o Envy sem problemas vai pegar, level 7 também pra ele, importante pra Syndra ter esse bônus azul, aqui na rota inferior tá chegando o Xine, level 5. Já foi avistado, não tem ainda esse Ultimate, por isso pode ser um ponto positivo pra equipe do Flamengo, pra te jogar, se vê a perseguição logo na sequência e por isso ele consegue sair de pé. Mas tiram um feitiço importantíssimo do BRTT, ele não tinha mais perseguição implacável, por isso ele teve que recuar com o feitiço. É, e se ele toma lentidão, poderia ser atordoado, depois de atordoado ser pego, então situação complicada, o BRTT foi obrigado a utilizar realmente ali o seu flash. Tem aquele ponto né, chefe, se tá level 6 do Xine, ele podia ter puxado o Eza, podia ter puxado alguém ali de maneira fácil, quem sabe dado o abate pro time do INTZ. Agora sim ele pega o level 6. E aí vira muito mais um problema pra equipe do Flamengo, ele já era um problema potencial devido ao abate que ele conseguiu, devido a aceleração de jogo, o atordoamento como a gente viu acontecendo no primeiro abate da partida, o combo que ele tem juntamente com o Redbird é um provocado atordoar que saem com muita velocidade. E agora então, com o enraizamento, com a supressão, o equipe do Flamengo vai ter que se virar, vai precisar de muita visão de mapa. A China esperou por muito tempo ali os lobos voltarem, né, a vida, acabou garantindo o campo da selva, cai ali também uma barreira pro Goku, ele tá com uma exaustão no W da sua Zoe, dessa vez o Goku não vacila, né, não fica tão avançado, não é pego colocando sentinela e não perde o seu flash também de maneira errada. O Xenip também tá level 6 e vai tentar ganhar a visão no Rio. Toda a proteção no Rio é muito importante pra manter o topo do Jitsu tranquilo, já que ele tá empurrando demais, o Jitsu tá bem avançado no mapa. É, vantagem é toda dele, né, bastante farm à frente do Tai, pressão de mapa, controle de visão do Rio bem estabelecido, essa é a visão da equipe da NTZ no momento, então o Goku consegue esse bônus azul agora, eles não têm muita visão avançada no território inimigo, mesmo com essa leve vantagemzinha que conseguiram no início do jogo com esse abate, eles não tiveram espaço de pressão pra devolver, enquanto a equipe do Flamengo tem um pouco de visão avançada, na parte de cima e na parte de baixo do mapa. Por isso mesmo a NTZ também já fez essa precaução, essa visão do Flamengo agora, tentando recuar um pouco a sua visão. Muitos pingues, jogadores foram pra base, né, Wayne foi comprar os seus itens, tentar terminar os seus primeiros grandes itens. Aqui na rota inferior, vem farmando muito bem o BRTT, 85 contra 67, é outro tipo de jogo, né, o BRTT jogando de atirador, ele dá outra perspectiva pra rota, outro ritmo, ele mesmo, né, deve se sentir ainda mais confiante pra criar a jogada, partir pra cima e ainda utilizando um matchup favorável, colocando bem esse first pick de Brown e depois seguido por uma escolha de Lucian, pra abrir muita vantagem, 92 a 67. E vai continuando a pressão, jogando absoluto, o Edbert embaixo da torre, mais uma vez, ele avança pro Wesley poder circular, pro Wesley fazer o roaming. Vai sendo visto, muitas pingues de equipe de NTZ avisando do sumiço de jogadores das rotas, né, a Zoe não tá no meio, o Wesley não tá no bote, então com isso jogadas ofensivas poderiam ter sido criadas, muitos pingues do Flamengo em cima das sentinelas de controle por parte da equipe de NTZ, o Edbert agora pode passar pela parede, mas a sentinela tá acabando, ele tá sendo visto. A sentinela tá sendo acabado, agora sim vai fazer essa passagem, ele foi visto na curva e vem descendo o Flamengo também, olha só o Edbert Z, o Rimp vai escondido, tenta fazer esse avanço, agora sim ele se revela, porém já foi suprimido, o Goku utiliza o quilômetro na hora, tem pouco mais de tempo, consegue o recuo, o Flamengo vem pro contra-ataque, o Goku faz a entrada, bolha no Soninho, consegue agora essa perseguição, mesmo assim faz o recuo, mantendo a união agora na backline e ainda tem perseguição pra o Flamengo tenta a entrada, ele ficou pouquíssima vida, vem chegando para teleportar, mas pode ser tarde demais, se o Jitsu encaixa agora esse ultimate é praticamente fatal, por isso o mesmo NTZ desiste desse recuo que tava avançado e vai pro backline pra poder sim voltar com segurança. Tava com a marca do Urgot ali pra cima da síndrome, isso chegou, o time do NTZ foi obrigado a recuar e o Flamengo vai conseguir a primeira torre dele do jogo, bônus de ouro, first break na mão deles, o Shep recuperaram muito bem, um ótimo flash do Goku pra sair com vida, o Shep demorou um pouquinho eu acho ali pra ajudar, pra colocar o Pilar, mesmo assim deu certo, nós vamos ver o replay aí, o foco é em cima do Goku, o Shep ainda vai deixar o Goku ser pego, né, com todo esse foco aí do Shin, ele toma o flash, coloca o Pilar, um ótimo cronômetro utilizado pelo Goku e aí depois o timing, né, que o Redbird não acerta e acaba pagando com a sua vida, a Ulta se reposiciona ali pro outro lado pra salvar o Shin, o time do Redbird foi importantíssimo e depois todo mundo recua. O BRTT não tinha flash, então não tinha muito como perseguir isso e tentar pegar o abate. E a chegada do Jisoo, ela não é pra causar dano direto, mas é aquilo, tinham dois jogadores que se recebessem o teammate dele, morreriam, então eles são forçados a parar o recuo que eles estavam fazendo, recuar mais ainda, perder tempo e com isso a equipe do Flamengo leva a primeira torre do jogo, conseguindo então agora uma boa rotação nessa parte do meio do mapa. É, o BRTT e o Ezra voltam aqui na parte de baixo, tá terminando já o primeiro grande item, né, em espada 2 destruído ali o Lucian, o Ezra vai aos poucos tentando caixar em colocar seu dano, já tem uma bandana de mercúrio na mão da Zoe e do Goku, importante pra ele não ser puxado pelo Shin, é um show de bandanas, deve começar a aparecer logo mais e o Shrimp vai invadindo, momento bom pro Flamengo na partida. Pois é, eles passam a frente agora, vão ganhando mais informação, o Ezra tem aproveitado muito dessa movimentação, o Envy agora acaba sendo visto, um bom pilar por parte do Shrimp, afasta a equipe do NTC da selva, porque sabe que o Flamengo tá lá dentro, então eles não podem ficar dando muita sopa por ali, dando aquela circulada, tentativa de colocar visão, o bônus azul será resetado, parece que o Shrimp vai tentar continuar mesmo assim. O cara é que ele tem que resetado, o bônus azul tem que ir lá, olha o Redbest, absoluto pego. Ele consegue a lentidão, o Redbest agora vai ser o foco, passagem por sombria pela parede por ali, pra conseguir se reposicionar, e o NTC sai até com tranquilidade, sem afobação. A gente percebe que o Flamengo sabe um aumento, sabe que pode invadir, sabe que pode utilizar a força que tem pra criar a jogada, mas o NTC também não dá bobeira, não fica fora de posição, não fica tão dispersa, o que não cria um espaço pro Flamengo utilizar bem da luta e garantizar a luta um objetivo. Lembrando, tem um dragão vivo, é um dragão infernal, chefe. Então é importantíssimo pras duas equipes. Correção da Corrida das Sombras ali do, na verdade, do Redbest pra passar pela parede. Vai entrar agora no covil mais uma vez a equipe do Flamengo. Nossa, deu um recalco. Pra vir pra mais um bônus, um bônus importantíssimo, um bônus infernal. Você acabou de falar da importância desse dragão, Tichinha, e o Flamengo com uma bela chamada vai conseguir na execução, falta um pouquinho de vida, tá até próximo do NTC, mas eles não tem essa ideia, e por isso não vão contestar. E você viu como o NTC não tinha ideia nenhuma, porque o Chini deu recalco, né, eles desistiram. Eles saíram, o NTC não tinha visão. Passou muito bem pelo Pinstor ali, o Shrimp, e garantiu o segundo dragão elemental pro time do Flamengo. É aquilo, é uma condição de vitória, né, chefe. Olha o Jisoo. E essa pressão já, o Jisoo, sendo realmente ali um positivo pra cima do Thay, 124 a 96. Não tem abates ainda, mas só nesse trabalho de rota a rota, o que ele vem fazendo em cima do jogador da rota do topo do NTC, vai dando trabalho, vai ser uma pedra no sapato da NTC já já. É, e lembrando, o Jisoo tá com o Rimos fechado já, enquanto o Thay ainda não tem um grande item fechado, né. Então, tudo bem, são itens bem diferentes que eles estão fazendo. Os cinco jogadores estão no topo da NTC, os cinco jogadores estão por lá. Vem chegando a equipe do Flamengo, agora o NTC vai tentar bater esse combate agora. Consegue o provocar embaixo da torre e o Jisoo é eliminado. Chega toda a NTC na proteção, é difícil você dar esse tipo de pick-off, criar essa jogada em cima de um time que tem o Shen, e ainda mais em cima de um time que estava todo preparado, que essa jogada poderia acontecer. Todo mundo chegou, 2 a 0 em NTC, eles vão direto pro Aralto, chefe. Pois é, vamos ver essa movimentação agora, o Flamengo tem um jogador a menos. Ou passam pelo Aralto, chefe. E não é um jogador qualquer, é o Jisoo com o seu urgote, mas eles foram só olhar o Aralto, né. Foram dar uma observada por ali, enquanto que no topo o BRTT compra ali um início de combate contra o Absolute, causa bastante dano, o NTC volta a se dividir. Agora sim, o Aralto foi iniciado pelo Flamengo. A NTC passou pela frente, acabou não tentando essa iniciação. Talvez a gente tivesse muito confiante, devido a ter gasto já alguns recursos naquela batalha. O Flamengo agora vai ser pego pelos três jogadores do NTC. O BRTT fica pra trás, amigo, é castigado o Killings Riddlestine. O BRTT viu que não tinha como fugir, não adianta gastar flash, não ia adiantar nada que ele tentasse fazer por ali. Então ele deu um win, tentou eliminar o Absolute, ou forçar o flash do Absolute. Não conseguiu, três azar em NTC e NTC expulsa o Flamengo do Aralto e vai garantir esse objetivo. O Flamengo tem que tomar muito cuidado com esse tipo de posicionamento, chefe. Já falo, chefe. Olha só agora, tentativa da chegada. E no fim das contas, o Flamengo fica com o Aralto. O NTC compra essa batalha, é chegado no Goku. Pressão total de devolução. Olha quem se apresenta. É o Jisoo, é quem precisar. O BRTT garante o abate, ainda quer continuar. O Jisoo agora consegue também essa eliminação e vai embora no Double Kill. Pressão do Flamengo e devolução da NTC. Fica a batalha para o Absolute, aí ele acaba sendo eliminado. E o Jisoo leva dois, enquanto que a NTC acaba distribuindo um para o topo, um para o atirador. Dois para cada lado no final das contas, mas o Aralto fica na mão do Flamengo. Parecia que dá tudo certo e deixar tranquilo na mão da NTC, mas o Flamengo chega, acaba pegando o Shrimp com um bom golpear, fica com o bônus, garante o objetivo e deixa dois por dois. E pega os dois primeiros abates do Flamengo que precisar. Mas tá aí o replay, né? O combo, foi o Goku na verdade que pegou. Foi nem o golpear do Shrimp, foi o Goku. Vem um bom teleporte agora do Urgot, do Jisoo, para dar o razão na jogada e terminar ali com tudo. Ele não tinha o T-Mate. Se ele tivesse, ele mata com o T-Mate, dá temor em todo mundo depois, aterrorizar no caso, e acaba garantindo ainda mais tempo para o Goku bater, para o Eza bater, mas no final das contas, ele não conseguiu mesmo assim. São dois primeiros abates para o Flamengo, os dois na mão do Jisoo. O Absolute se posicionou muito bem nessa batalha, né? Apesar do foco que teve para cima dele ali, ele acabou se eliminando na sequência, mas ele entrou no covil bem, ele sabia que era o que precisava fazer, porque não tinha muito espaço para ele utilizar ao redor do covil. E logo na sequência, ele ainda consegue um abate antes de ser abatido pelo Jisoo. Bem jogado ali o repú da equipe da NTZ, e uma bela retomada da equipe do Flamengo. Enquanto que na rota inferior, olha essa pressão agora, já foi enraizado, suprimido, mexendo no teleportar. Antes de ser abatido, ele consegue uma batida, sai de pé. Olha o Dabo, olha o Dabo na jogada. Pode ter perseguição aí no RTT, vai para essa eliminação. É neutralizado o Shinik, que leva as mãos à cabeça. O Flamengo volta com o ritmo total para tentar voltar para o jogo e tentar esmagar a NTZ. A NTZ tenta uma jogada, chefe, mas dá tudo errado. No topo, o Arauto quase leva a Tier 2. Cai a Tier 1 e eles quase levam a Tier 2. Um ótimo teleporte do BRTT. Eles chegam, mais dois abates para o Flamengo e mais uma torre. A NTZ tinha um ouro na frente, a NTZ estava bem no jogo. E o Flamengo acorda e vai para 31.400, chefe. Abre 4.000 de ouro à frente e deixa esse urgote gigantesco. No 2, eu falei, quer virar uma pedra no sapato. No 2 contra 1, tem entrada, atordoamento. Depois tem o atordoamento do próprio Shin. E aí vem a supressão. Foram três controles, muito dano. E aí ele encaixa ultimamente em cima do Tai. Elimina, recupera a vida. Chegado do BRTT, ele nem quis arriscar ir para cima do Shin. Deixa o abate para o seu atirador. Consegue a neutralização. O Shin levou as mãos à cabeça. Momento complicadíssimo para a NTZ. E o Flamengo consegue abrir boas vantagens. Quase 4.000 de ouro à frente. São três torres no chão. A NTZ não tem nenhuma. Os dragões do jogo consertados nas mãos do Flamengo. O jogo vai dando muito certo para eles. A reação do Shin. Ele fez não com a cabeça. Levou a mão à cara. Estava com uma cara que não estava feliz. A reação dele foi realmente para mostrar que o time da NTZ pecou. Foi um momento muito ruim para a NTZ na partida. E muito bom para o Flamengo. E tem que saber abusar disso. Saber utilizar essa condição de vitória que está na mão do Jussou agora. Que é o momento do jogo. Já com dois dragões elementais. E agora com um mapa e com um Urgot gigante. É do Flamengo. Pois é. O Flamengo tem tudo para continuar esse crescimento. A NTZ vem para a sua primeira torre do jogo, ao que parece. Mas tem a possível chegada do Urgot. Não. Vão desistir. E está ali então a NTZ. Acelera o jogo. Aproveita na força também que vem acumulando o Absolute até agora. Tem a Guinso. Já é um primeiro item importantíssimo nas mãos desse atirador. Para conquistar o seu primeiro espaço de mapa. Cai a torre. É. Mas o Flamengo quer mais um dragão. Porque daqui a 5 segundos. É dragão infernal. O Jitsune não tem teleporte. Nem o BRTT. Então para o Jitsune chegar ele não vai conseguir. Só que são 3 jogadores dele estendendo no topo. Eita. Travou ali o Ushin. Próximo ator. Olha o dano do Absolute. Olha como vem forte também ali o Jitsune. Vai perder mais um dragão sem fazer nada a NTZ, chefe. Pois é. Eles têm a informação que o Jitsune está no topo. Então é liberdade total. Total para o Covil. E é por isso que o Flamengo está lá. A BRTT e a ESA conseguem fazer esse dragão infernal. Uma grande chamada. Pegam mais o Joronguejo. Mais pressão de luta. Mais pressão de mapa. A NTZ lá em cima. Não vai ter como avançar. Porque o Urgot segura com a pressão do Shrimp. Que também está segurando. Então está tranquilíssimo que eles dominarem essas rotas. A NTZ não está prestando atenção nesses pequenos times do jogo. Vai nascer o dragão. Se ele quer contestar o dragão. Controla e já esteja lá perto. A NTZ também. Oh, nasceu gente. Agora será que dá? Ah, não dá. E eles não estão conseguindo fazer isso. Eles tentaram. Quando eles viram que estavam longe do dragão. E que a jogada poderia acontecer para o topo. Eles juntaram com três jogadores. Mas era um 3x2. Não era um 3x1 ou um 3 contra ninguém. Ou até mesmo um 5x2 ali. Era um 3x2 que não dava para a NTZ forçar. E aí eles não conseguiram nem destruir a torre. Pois é. Não teve pressão nenhuma. A evolução de dano do Flamengo foi bem mais efetiva no 3 contra 2. A favor da NTZ. Então realmente está complexo o jogo para a equipe da NTZ. O Flamengo tem um belo crescimento na partida agora. Claro que não está nada definido. O jogo não está fechado. Mas é inegável que a equipe do Flamengo venha à frente agora. O momento do jogo. A evolução. A desenvoltura que eles podem ter. Para conseguir quebrar esse ritmo da NTZ. Já está acontecendo. Barão está vivo. Acabou de nascer a 30 segundos. Eles têm dois infernais. Podem tentar forçar uma batalha. Fazer aquele bait em cima do covil. Para forçar a NTZ a vir fazer essa contestação. E devolver nada do Team Fight. Eu quero só ver quando eles encontraram esse Urgot aí com dois agões infernais a mais. Pois é. Com três abates. Com 210 minions farmados. Esse boss da Hyde aí. Esse monstro que vai estar na frente do time da NTZ. Vai ser muito difícil segurar esse Urgot. Pois é. Já está sendo. A gente viu. No dois contra um. Ele se virou. Ele está chegando. Vai fechar o Envy. E olha só. Agora o Gessu não consegue conectar o primeiro dano. Seria importantíssimo. Entregando para ele. Nossa. Que belo flash. O Envy reage na hora. Reflexos felinos por ali. O jogador da Rotary 1 e a NTZ. Porque senão ele ia subir. Que isso, chefe. Foi bem rápido mesmo o Envy. Jogado para trás por um bom pilar do Shrimp. O Flamengo tentou criar a jogada. Tem até a redenção do Goku utilizada ali. Mas acabou que tirou o feitiço do Envy. Deixa essa Syndra menos perigosa no momento do jogo. Mais um ganho de pilar o Absolut pode ser pego. Olha só. Agora conseguiu isolar. Avança. Tentaram ir para cima do Flamengo. Tem a superção logo na sequência. Chegada do Envy. Páter contra três. Belo inquebrável. O Eza segura tudo. O RDD consegue o Abate. Acaba sendo abatido logo na sequência. Perderam o caçador do jogador da NTZ. Perderam o atirador da equipe do Flamengo. Chegada do Goku pela lateral. O Flamengo agora. Tentou explodir alguém. Planeta o Sunil conectada. A entrada de novo inquebrável. O Eza vem segurando. Parando todos os anos da equipe do NTZ. Bello. Flash vai para o Luz. Olha só. Acerta o Goku no meio da teamfight. Um belo disparo. E de novo. Luta igualada. Dois para cada lado. O Envy jogou demais. Conseguiu sair muito bem. Um ótimo ator do ar. Consegue o Abate em cima do time do Flamengo. Em cima do Goku. Mesmo assim. Tá. E dois níveis atrás. Olha essa complicação no topo. O Shrimp no 1x2. Ele quer o Abate. Aqui ele consegue. Consegue a lentidão agora. Vai acabar sendo eliminado. E tem Double. Kill na jogada para o Envy. Cai o Eza. Cai o Shrimp também. O time do Flamengo vacila. Fica todo mundo ali na frente. O Envy que só tinha um Abate. Consegue três ao total. Chepe. Vai importar. E com isso. 3x1. Isso fechado. Vem chegando agora o Absolute. E aí. No 2x1 ele conseguiu. No 3x1. Será que ele consegue? Ganha tempo. É o que ele precisa. Vem chegando agora o Absolute. Acertou. Vem com o time 8. Vai se expandindo. E consegue a eliminação. Quando tem o atirador na jogada. O Urgot não resiste. É uma falha de comunicação. Porque estava chegando um teleporte na rota inferior do BRTT. E aí ele saiu com o flash para o outro lado. Se ele dá um flash para trás. E ele vai se unir ao BRTT. Eles vão tentar criar essa luta. E nós temos o replay da jogada. Quando pega esse pilar. O Shrimp e o Eza. Vão tentar criar a jogada. E o BRTT vai se jogar. Chefe. Ele vem aqui para meio. E ele vai ser atortuado. Fechado. É eliminado pelo Absolute. Fica um por um. E aí logo depois. Quando o Goku chega. O momento é bom até para o time do Flamengo. Mas o Envy joga muito bem. Ganha o tempo. Escapa como precisa. Atordoa os jogadores aí do Flamengo. E com isso. O Absolute até vai ser eliminado. Mas o Envy depois ainda vai conseguir abater ali o Goku. Olha. Consegue alcançar o Goku no meio de todo mundo ali. Empurra muito bem a sua esfera. E consegue eliminação o Envy. Enquanto isso. Ali na micro câmera. A gente acompanhou. E a equipe da NTZ derrubou a Tier 1 da rota inferior. Eu tinha avisado. A equipe do Flamengo tem uma boa vantagem? Sim. Mas o jogo não está decidido. A NTZ continua lutando. Continua pressionando. Encontrando bons espaços. Vai devolvendo todos aqueles objetivos que o Flamengo conseguiu no início da partida. E aquela vantagem. Praticamente foi embora Tichinho. Ah Tichinho me atordoado. Pode ser puxado. Quem vai embora também agora é o Shrimp D. Gat. Ah o Shrimp. O Flamengo pode ser eliminado. O belíssimo cronômetro na hora certa. Será que ainda vai ter pressionado para cima dele? Agora sim. A eliminação que vem logo na sequência. Fica com o Jisoo. E ele pode ainda garantir um double. A jogada é boa. Tem extinção. Tem tempo. E aí dá garantido. Double kill Jisoo. A NTZ consegue dar o pick-off. Consegue um bom momento para cima do Shrimp. Mas depois vacila. Porque estava muito avançado Absolut. Dá de cara com o Jisoo. Jisoo está fortíssimo com o seu Urgote. Ele morre antes do Redback chegar. Antes da tempo do time da NTZ proteger o próprio Absolut. Aí o Redback depois que o Absolut morre entra também. É eliminado. E aí são dois abates. E todo momento que a NTZ podia abusar com a falta do caçador do Flamengo. Eles não conseguem. Porque perdem dois jogadores. E tem mais um dragão para nascer daqui 30 segundos. É um da montanha. E perderam ainda uma das grandes referências de dano. Que é justamente ele. O Absolut. Que vem com invisibilidade. Só que o Jisoo encontra ele depois. Nossa. O Jisoo. É. Tem cronômetro. Mas depois é tranquilo. Ele dá o disparo e consegue avançar. E aí depois o Absolut. O Redback vai para cima. Então não tinha muito como ele escapar. Toma muito dano. Mesmo o Jisoo sem ultimate. Nem precisava desse ultimate. Tá aí então. Duas eliminações. Mais duas eliminações garantidas por Jisoo na verdade. Dragão da montanha em jogo. A ilha em TZ muito longe. Muito longe. Não vai ter contestação. São quatro dragões elementais. Os quatro nas mãos da equipe do Flamengo. Dois infernais. Um oceano. Vem agora um dragão da montanha. Só o BRT fazendo ali com o leve auxílio do Eza. Esse acúmulo de dragões pode ser uma condição de vantagem. Uma condição de vitória do Flamengo decisivo. Deve ser né. Acho que o Flamengo tem que jogar em torno disso. Porque você consegue quatro dragões elementais. Olha só de novo. Encontraram o Jisoo. Cinco jogadores pra cima dele. Na verdade somente quatro. Chegando agora pra ter união. Consegue o abate. Que isso? O Jisoo no meio de todo mundo. Não é eliminado. E ainda bate o jogador da equipe do Eza. Chegaram os cinco. O time inteiro. Focando o Urgote. E ele sai triunfante. O que tá fazendo o Jisoo nessa partida com o seu Urgote, chefe? Muito bem controlado. Saiu bem com o dano. E garante o abate. Finaliza o Sheen. E sai com vida. Vai pra base. Já escolhe o momento pra voltar. Bolha do Soninho acaba pegando ali a Singran. Consegue um bom disparo. Mas aí em cima do Tai. Tem uma certa proteção. Tem uma certa resistência. Por isso mesmo não é tão eficaz. Mesmo assim o Flamengo consegue resistir na batalha. Leva o caçador. Ganha um pouco mais de tempo. Não dá pra aproveitar agora pra ir direto pro Barão. Que tão espalhados né. O Jisoo ainda tá na rota inferior. Ele pode até chegar quando teleportar. Mas mesmo assim foi um triunfo importantíssimo. Ele já vai pegar level 16 né. Então tá muito bem no jogo. Saiu o replay. Ele causa muito dano em cima do Sheen. O Envy até acaba atrapalhando um pouco ultimente do próprio Sheen. Depois ele puxa. E sai com vida. Protege bem ali o Ezra né. Tenta ficar na frente. É atordoado. Nossa. Sai muito bem com a sua bandana. E aí sai com vida. Abusa. Os dois dragões infernais fazem muita diferença pra que esse dano entre o mais rápido possível. Sem sombra de dúvidas. Com certeza esses dragões são muito efetivos. A tua ficou com 22 de vida. Ah com a minha idade. Sua idade. É em cada perna. Tá bom. Tá aí agora. Pressão da equipe do NTZ na rota superior pra afastar o perigo de lá. Pingos do Barão hein. Pingos do Barão da equipe do Flamengo. Tão ali fazendo scout na área. Tentando atrair a atenção da equipe do NTZ. Tirar um pouco dessa visão também. Você vê que o Urgot no Jisoo já vem se juntando a eles andando. Porque o Barão foi iniciado. É o Lucien do BRTT já começa a causar o dano. Essa visão do NTZ. Você percebe que eles não tem vida. Agora viu. Nenhuma. Visão nenhuma. Eles não sabem o que tá. Eles viram o Jisoo. Mas ele colocou a senhora de controle logo na sequência. Por isso mesmo eles ganharam essa informação. E fazem agora a tentativa de entrada. Olha a complicação. Recebe um pouquinho de dano. O time liga o escudo. Então nem causou nada pra ele. Bolho de Soninho passa em branco. O Flamengo desiste da execução. O ponto é que o time do Flamengo. Eles precisam desse primeiro controle de grupo pra iniciar. A lentidão do Jisoo. A bolha do Soninho. O BRTT ficou com medo ali de tomar esse combo. Já utilizou a Bandano. Que é perigoso pro time do Flamengo. Tem que proteger agora o BRTT. O Goku vai buscando seu espaço. E a NTZ vai tirar a visão e controlar o Cristal. Que é importante pra esse cara. Não tem como iniciar. Seria muito difícil pra eles ali dar esse combate. Recebendo o dano inicial. Eles tinham uma posição que é essencialmente mais frágil do que a do Flamengo. Então seria bastante complexo. O Goku tenta acertar a bolha do Soninho. Acabando conseguindo. Disparos de um lado e do outro. A Syndra e o Envy principalmente ali. Tentam tirar o máximo de vida da equipe do Flamengo. Recuo lateral agora da NTZ. Enquanto somente o Shin do outro lado faz aquela expulsão. Olha como o Flamengo manipulou muito bem essa onda. E como recuava a NTZ pra forçar essa torre do meio. A RTT não tem mais purificada. Tem que tomar cuidado da bandana. Mesmo assim. Foco no Redbert. Consegue causar bastante dano. Vai ter uma limpeza e dar uma zona de mínimo. Acerta agora a bolha do Soninho. Belo. Soto atacante pra longe. Com isso o Taifick. Em segurança parcial. Mas assim recebe bastante dano. Obrigada a gastar o Slash pra longe. Perde o feitiço. Teve o teammate do Eza que foi embora também. Mesmo assim o Flamengo limpa a rota do meio. É. Parecia que o foco era a torre. Só que aos poucos o Flamengo foi encaixando com o time de grupo. E aí meio que foi acreditando que a jogada poderia dar certo. Na primeira bolha. Aí demorou um pouquinho. Aí o teammate do Eza. O teammate do BRTT. Mesmo assim. É. Vantagem pro Flamengo que garantiu a destruição da torre. E acabou não perdendo ninguém. Vai pra base o Redbert. Eles acabam tendo que se curar. Volta a fazer o split o Jissu. Volta a empurrar. Já tá com o Armog como terceiro grande item. Então vai colocar sua força agora pra esse split push. E controlar a rota inferior. Vamos ver se vai conseguir ali. A equipe do NTZ da combate. Essa é a estratégia do Flamengo. O NTZ conseguiu empurrar muito as rodas laterais. Mas isso é muito importante já. Pra tirar essa pressão de mapa inteiro que o Flamengo poderia conseguir. Com a composição que já vem mais forte. Com a composição que consegue lutar muito bem. Que tem o engage à distância. Com a bolha do Soninho. A perseguição rápida. Do Urgot chegando com o dash. Reino congelado. Perseguição implacável. Ultimate do Eza. Então é importante que o NTZ consiga criar pontos de ameaça. Em locais diferentes do mapa. Pro Flamengo ser obrigado a se dividir. Já que eles tem mais recursos. E mesmo o Flamengo tendo que forçar as bandanas. Que ele não é aquele item que vai te dar o dano. Que vai te dar algo a mais pra causar o dano no adversário. Mas vai te dar a chance de ficar vivo pra poder causar o dano. Sim. Então o tempo que a bandana consegue te dar. Pra você poder conseguir pegar o dano. O BRTT pego. Tentativa de entrada sai na hora. De novo. Utiliza a sua bandana. Vai pra longe. Tira um recurso importante. Como o Tichente acabado de comentar. E o BRTT é um grande alvo da equipe do NTZ. É um grande causador de dano. Talvez não seja nem o maior. Porque tem esse Urgot absurdo aí. Mas é um ponto fortíssimo da composição. Difícil competir com o dano do Urgot nesse momento. O Urgot do Jisoo bem forte mesmo. Flamengo vai de novo na frente do Covil. Chimp dando as caras. A bolha do Soninho passa. Mas não pega ninguém. Passa o W da Kais ali. Como... Ih, errou. Acaba não atingindo. O Flamengo dividido pela lateral. Acaba sendo pego por ali o Ezra. Mas já precisa. E olha! Entra no redbet. Forçando o flash defensivo. Ele faz o avanço. Mas quase foi eliminado. O Flamengo vem forte. O alvo foi o pior possível. Ele entrou pra tentar dar um combo no Jisoo. Tomou dois ataques. Perdeu toda a vida. Tem que tomar cuidado. Porque você baixa muita vida. O ultimate do Jisoo vai te executar. Sim. Então esse é um ponto perigoso pro time da NTZ. A NTZ vai em busca do seu espaço. Barão iniciado. Tem visão. A NTZ jogou ali uma sentinela. Mesmo assim, acabou não contestando. E agora sim de novo iniciado. Vai tentar reportar. Ele tá na rota superior. Guardando aquela T2 que tá quase no chão. Igual a sua torre na rota superior também. E olha a tentativa de entrada agora. Vai reportar na equipe da NTZ. Já deixa de lado ali a execução do Barão. O Flamengo vem se juntando. As duas equipes muito próximas. Um engage pode acontecer a qualquer momento. É, o desengage. Goku. Tentativa de aproximação agora. O Goku obrigado a fazer aquele recuo. Ainda tem o seu flash de pé também. O incendiar. O Flamengo tem uma luta espetacular. Consegue acertar a vôlei do Soninho. E a sequência pode ser boa. Mas no segundo é de best. Então por isso eles acabam desistindo. O Tai ficou completamente isolado. E do BRTT. Mas ele recua muito bem. Evaporado. A pressão ainda continua. Pra cima do Chine. Acabou sendo eliminado. A NTZ com dois jogadores a menos. Não tem combate certo agora. O time do Flamengo garante seus dois abates. Um ótimo olé do BRTT. Pra não ser atordoado. Criar o espaço e a distância do Tai. Eliminar o jogador da rota superior do time da NTZ. E garantir o espaço pro Flamengo pegar o Barão, chefe. São dois abates importantes. O bônus do Barão agora vai ficar na mão deles. Tem mais um dragão na montanha. Que se o Flamengo quiser descer. Já fazer pra pegar dois na montanha. Combate com dois infernais. Meu Deus do céu. Agora desandou de vez. Agora complica. O Flamengo já vinha traçando um bom jogo desde o início. Rota a rota espetacular. 2-9-7 a 2-5-6 de farm na rota do topo. Fora atuação. 6-3-3 do Jisoo. Sendo realmente um dos grandes nomes de referência. Se encontrou no CBLOL. O BRTT também farmando muito bem. E tá aí a luta. Após aquela entrada do Redpert. Molendo soninho. E olha só como o Tai vem pro BRTT. Esse split do Tai foi ruim. Quando ele resolve entrar na luta. Ele já tá com metade da vida. Ele não tinha flash. Aí ele toma o olele do BRTT. Tem a espada do rei destruído ativada. Então ele não tem tanta velocidade. E é eliminado. E com isso paga também o Sheen ali. Com a sua quarta morte. Cai o dragão agora. São 5 bônus elementais na mão do time do Flamengo. Perfeito. 5 pra eles. Nenhum pro time da NTZ. Fazendo uma partida bem dominada ali os dragões. E ainda muitos dragões importantes. E agora se tem o barão com 2 dragões na montanha. Você vai utilizar isso muito bem. Pra destruir o resto das torres do time da NTZ. É pressão total da equipe robo-negra. Tentando agora finalizar o jogo. Tem tudo nas mãos pra isso. Parão. Muito tempo pra trabalhar. Rota a seu favor. 5 bônus elementais. 2 infernais. Com 2 na montanha. Pra obliterar esses objetivos. E obliterar a NTZ. E outro ponto. O Flamengo não gastou nem muitos feitiços dessa última luta. Tá todo mundo ainda com flash. Todo mundo tem tudo. Tentativa de entrada agora. Foco total na T3. A NTZ se defende como pode. Mas é praticamente nula essa defesa. Já cai a torre. E foco de inibidor. E sim. Ele vem pro chão. Super Minions em jogo. É tranquilo ali pro Lucian e pro Urgot conseguir essa destruição. O Tai ficou tentando segurar um pouco ali a onda de Minions na rota do meio. Agora sim. A onda foi bufada ali pelo Barão. E o foco do time do Flamengo será em empurrar essa rota. Já tem o Super Minions chegando na parte de baixo do mapa. Então aquela pressão natural que vai acontecer no jogo. Onde o Tai com o seu Jacks vai ser obrigado a segurar. É o responsável a empurrar e manter esse speed. Ainda tem 1 minuto e 30 de Barão na mão. E o Flamengo ainda tem um espaço pra quem sabe destruir mais o inibidor na partida. Pois é. Tem muita possibilidade aí de continuar fazendo essas rotações. 1 minuto e meio praticamente de Barão ainda. É empurrar aquela rota superior. Continuar colocando essa pressão. A NTZ não tem mais defesa externa. O Flamengo já limpou o topo, o meio, a rota inferior. Colocou o Super Minions lá embaixo. Por isso mesmo. Olha onde o Taitá. Ele faz toda aquela expansão. Ele vai pra mais longe possível. Pra ganhar tempo pra NTZ. Porque essa rota natural já pressiona. Então ele precisa justamente deixá-lo o mais longe possível pra NTZ conseguir lutar no resto do mapa. Nossa, chefe. Eu achei que eu tava com um problema de visão aqui. Por quê? Mais do que eu já tenho. O Jissu tá 18, né? O Xinyu tá 13. O Xinyu tá 16. Entre Selva. E o Xinyu tá 13. O Esa tem mais nível do que o Xinyu. O Esa 14, sim. Né? Então... A vantagem... Essa vantagem nível é muito importante. Faz muita diferença. A absoluta 17 e o BRTT 17 também. Mesmo assim, a grande diferença entre o teleporto e o BRTT lá na rota superior. Olha só agora o Flamengo. Que é o engage total. Deixam somente o Jissu cuidando lá embaixo. Essa perde metade da vida. A situação pode se complicar. Goku também vai pra linha de frente. O foco é a redback. Mas tem a proteção. Eles querem liberar entradas da base. Conseguem mais um. O Nibidon tá liberado. Goku acaba errando o disparo da sua bolha do Soninho. Mas ele cria espaço. A NTZ não tem muito poder de defesa nesse momento. Mesmo assim, o Inibidor ainda está de pé. Por enquanto. É, vão utilizando bem esse Minion Canhão aí bufado, né? Pelo Barão. A bolha do Soninho na parte de baixo ali acaba não pegando. O BRTT tem tanta... Não tá com toda a vida assim. Mesmo assim, tem tantos seus itens. Pra sair, Bandana. Vai chegando na torre. Tem que tomar cuidado pra não ser pego. É que ele tem a Bandana, né? Por isso ele se expõe tanto. Tem o Inquebrávio do Eza. O absoluto acerto o disparo. Por isso mesmo, o Eza utiliza. Eu te protejo. Vai tentar fazer essa entrada. Agora sim, destrói mais o Nibidon. O Super Minions em mais uma rota. Pressão do Flamengo. Teve que abandonar a rota inferior. O Thay, por isso. Empurro Jissu. Já se desloca. O bônus do Barão acaba. Com isso, a equipe do Flamengo não tem mais aquela pressão natural. Mas tem a sua força. Que tá muito superior à da INTZ. Com pressão no topo. Pressão na rota inferior. O foco agora é no meio. Pra tentar acabar com o jogo. E outra. Tem um Dragão Ancião vindo de Ajaxa. E é aquilo. São os cinco elementais na mão do Flamengo. A INTZ não pode deixar de jeito algum. Esse Dragão Ancião tranquilo. Mas como vai escapar? Como vai sair e escolher uma luta sendo que já está atrás? Esse é o grande ponto. É o grande dilema das equipes. Tendo pressão do Super Minion do topo. E pressão do Super Minion na rota inferior. Então o momento pro time da INTZ é muito complicado. E muito bom do outro lado pro time do Flamengo. Que falta empurrar mais uma rota que é a rota do meio. É tanto o Dragão Elemental ali. É tanto o elemento que só faltava o Dragão das Duvens pra chamar o Capitão Planeta. Porque já tem ali fogo. Eu tava vendo que tava chegando ali. O jeito que você foi falando. Falei, vai vir alguma. Tá aí. Mas gostei. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Tá aí. Agora a pressão do Flamengo pela rota do meio. Quatro jogadores. Não cinco. Porque o Urgost tá mais atrás. Não tem muito mais porque ele fazer tanto split também. Já que tem Super Minion nas duas rotas. Então se une ao time. Coloca sua força ali pra valer efetivamente com os cinco jogadores. O Envy quase é pego na lentidão do Urgost. Toma esse troféu na cara pra tomar a lentidão e não conseguir o espaço do terreno. Enquanto isso a INTZ vai ganhando tempo. Porque os Super Minion vão chegando pelas rotas laterais. Pois é. O Flamengo quer justamente que chegue tudo junto pra INTZ não poder se defender. As ondas vão se acumulando. E vão se acumulando muito, Tichinha. Mesmo assim, pressão pra cima do Tide. Já recebe um pouco de dano. A equipe da INTZ sabe que essa pressão vai chegar. E aí é que o Flamengo vai entrar com tudo. Alguns segundos ao mais ali e eles vão conseguir fazer essa entrada tripla. O Gissel tomou bastante dano do Envy. Mostrando que essa sim deve tá forte. Porém, utilizou o Ormog ali, né? Recuperou a vida inteira. Já tá de volta pra poder continuar nessa pressão. A INTZ fica buscando um ponto onde eles tentam puxar alguém. O único que pode ser puxado ali é o Trundle. O resto é todo mundo que tem bandana. Mais um pilar na cara. A lentidão. A bolha de soninho que não pega. O Super Minion torceda na base. Chegaram os Super Minions. Por isso mesmo o Nego tenta ir pra cima agora. Pressão da equipe da INTZ pra tentar conseguir. Seguir por ali. Acaba não conseguindo. E há tanto tempo o Tide pode ser eliminado. Recua agora. No Cooper lateral. Justamente com o Dissu. O primeiro já vai ser eliminado. Cai a torre. Cai também o Tide. A sequência é boa. O Stine também é eliminado. O Flamengo vem pra acabar com o jogo. Atropelando. Passando por cima da INTZ. Eliminando um por um. A INTZ recua. Vai pra fonte. O Nexo tá exposto. E tá lá. O Flamengo vence a série. Em um terceiro jogo um pouco mais pegado. Complicado. O Flamengo domina os dragões. O Dissu joga demais com o Urgote. E o Flamengo garante mais três pontos do CBLOL. Tenta ali chegar na liderança. Arruma o topo. Empata agora com os que já estão. Estão com seis pontos mais. Tem que torcer ainda por esses tropeços. A vida não é fácil no CBLOL. INTZ e Flamengo apresentam uma boa série. Com boas partidas. Mas o Flamengo no final sai triunfante. E assim. Três semanas já dessas duas equipes jogando. Flamengo duas vitórias e uma derrota. Chegando de um circuito desafiante. Depois de fazer mudanças na equipe. Vem colocando a amostra todo o seu poder. Vem mostrando pros outros times do CBLOL também. Que está evoluindo. Cada semana que passa. Esse time vai melhorando. E vai se tornando uma grande potência. Dentro das oito equipes que nós temos. Pois é. Tem que ficar de olho. E ficar de olho também. Dos melhores momentos. Agora na telinha pra vocês. Pra gente entender tudo o que aconteceu nessa partida. Que deu a vitória pro Flamengo. Num 2x1. Em cima da INTZ. Eu acho que principalmente os grandes pontos foram os dragões. O time do Flamengo controlou. O time do Flamengo controlou desde o começo com o Trundle do Shrimp. Todos os dragões do jogo. E aqueles dois infernais. Dos três primeiros que eles conseguiram foram muito importantes. Deram espaço. Porém. Até aí. A INTZ tinha um jogo. Não meio que na mão. Mas tinha um momento muito bom na partida. Eles vão conseguir dois abates agora. Vão perder dois jogadores. Vai ficar né. Aqueles 5x2 ali. E a INTZ vai conseguindo o seu espaço. Vai farmando. Vai crescendo. Mas aí. Acontece essa jogada. Tinha 1500 de ouro ali na frente do Flamengo né. O Jisoo. Vai conseguir o seu terceiro abate. De maneira incrível. O BRTT chega com um bom teleporte. Garante o seu abate também. Lá na roda superior. Cai a Tier 1. E quase a Tier 2. Então dá uma bola de neve. De coisas ruins acontecendo pro time da INTZ. E o Flamengo vai abusando disso. E a partir disso. O Flamengo vai utilizando sua vantagem. Esse foi um grande erro do Flamengo. E o grande momento que a INTZ podia tentar voltar pro jogo. Porque eles vão conseguir esses abates. Não só esses dois. Porque depois o Brown e o Trundle vão voltar né. O Goku vai chegar agora. Vai dar toda aquela luta. Aí o Goku vai morrer. E logo depois o Brown e o Trundle voltam. E eles morrem também. Os dois né. Dando mais abates. Percebe que tava zero abates ali. O Envy vai com três. Que ele mata os três jogadores que estão aí. Então. É. Se ele vacila. O primeiro overextend. A INTZ ainda tinha mais abates que o Flamengo né. 11 a 9. Mas aí quando se uniu. A força do Urgot. E a proteção em cima do BRTT. Pra ser o carregador. Pra causar o dano. E ele mecanicamente muito bem também. Saindo e desviando do Jags. Foi suficiente. Pois é. Eles conseguem executar muito bem a proposta da composição. O Jisoo. Um outro jogador. Muito mais tranquilo. E como ele surgiu da primeira pra segunda. E da segunda pra terceira semana. Sim. Uma evolução muito clara. Muito. Os três jogos dele foram muito bons. E o próprio Flamengo também evoluindo bastante. A INTZ apesar de ter apresentado uma segunda partida esplêndida. Muito bem nominada. Ainda fica naqueles pontos que o GSTV tinha comentado. Sobre o entendimento. Como eles estavam fazendo essa execução. T growing도 quebrou o ano do Brasil. Porque ela foi muito pequena. Obrigado.